Aqui no Plaza Avenida Shopping tem um ateliê de beleza Wanderlei de quadra. Estamos com o Wanderlei, tudo bem Wanderlei? Tudo bem, tudo ótimo. E hoje vamos falar da sobrancelha de rena, né? Opa, para quem tem sobrancelhas finas ou grisalhas, para poder acertar. E a durabilidade é de 20 a 30 dias. E está com promoção? Ah, 40 reais. E a última moda agora é o alongamento capilar, que é a extensão. Como é que ela funciona? A extensão Brasil, opa, é colada um sobre o fio de cabelo, né? E para dar volume ao cabelo ou extensão ao cabelo. Venha conhecer, está na última moda. Wanderlei de quadra fica no piso 1 e o telefone? 30 13 15 82. Venha alongar seus cabelos aqui, Wanderlei de quadra, ateliê de beleza.